Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes Nossas mãos, amém, louvado seja Deus Meus amados, esse texto que retrata esta batalha, esta luta Tem lições muito oportunas para nós nesta noite Nós estamos vivendo um tempo muito atípico De vez em quando parece que você está sonhando, que você não está vivendo nem uma realidade Todos nós, quando iniciamos 2020, tínhamos tantos sonhos, tantos planos, tantos projetos Tantas viagens, tantas conferências Quantas pessoas pensaram em fazer investimento E de repente tudo o que você pensou, planejou Precisou ser revisto, repaginado Surge uma situação inesperada Eu me lembro que Na véspera do problema surgir como um fato maior Eu estava pregando num congresso No interior do Paraná E nós viemos Direto de lá para Vitória Pegamos uma conexão em São Paulo E A TAM estava distribuindo máscaras para os passageiros Eu achei aquilo tão estranho Eu tentei usar máscara Botava, tirava, botava, tirava Me sufocava, tirava Falei, tal, isso não funciona para mim E foi naquele final de semana Que a igreja que se reuniu O presbítero Ulisses Deu uma palavra De orientação à igreja Na perspectiva de um médico Infectologista E já saímos daqui com aquela ideia De que A nossa vida ia mudar naquele ano E de fato mudou De fato mudou Hoje já são mais de 146 mil brasileiros Que morreram Ou com Covid Ou de Covid Eu não sei exatamente Já passam de um milhão de pessoas Ceifadas no mundo todo A agenda das nações mudou A agenda da igreja mudou Quem de nós podia imaginar Que a igreja estaria fazendo Restrição para as pessoas virem A gente quer que as pessoas venham E gostaríamos tanto de receber todos Não pode vir mais Fechou a inscrição É quase trágico Olhar para vocês E não conseguir às vezes olhar E tem que olhar de novo Para ver se é você mesmo Porque a máscara impede a gente De olhar direito O rosto da pessoa Um vírus Tornou-se um gigante Que amedrontou o mundo Que ameaçou o mundo Estacionou o mundo E esse texto fala De gigantes E gigante É tudo aquilo que parece ser maior que você Gigante é tudo aquilo que ameaça você Gigante é tudo aquilo que Se põe no seu caminho Para humilhar você É claro que existem gigantes Fora de nós E existem gigantes dentro de nós Alguns gigantes nós mesmos os criamos No laboratório do próprio medo E eles se levantam como fantasmas Para nos assustarem Um gigante pode ser uma doença Pode ser um vírus Pode ser uma pandemia Pode ser uma crise econômica Pode ser um problema de saúde Pode ser um relacionamento Pode ser um casamento turbulento Pode ser uma família disfuncional Eu não sei quais são os gigantes Que hoje ameaçam você Pode ser um pecado Pode ser um vício Pode ser uma mania Pode ser um hábito O grande aspecto É como é que nós vamos lidar com isso Bom, nós já estamos lidando Pelo menos com a questão da pandemia Aí com muita esperança Expectativa de que a vacina chegue A gente seja imunizado E a gente volte à normalidade Quem sabe no começo do ano que vem Mas casamentos foram agendados E desmarcados E reagendados E reagendados Todos nós estamos passando por isso Conferências Congressos Cancelados Estamos passando por isso Como é que vamos lidar com isso? A grande questão é Talvez nós pudéssemos pensar No que Deus pode fazer Com as nossas crises Com as nossas lutas Com as nossas angústias Porque Quando a crise chega Ela pode ser algo Que vai levar você Para o chão Nocautear você Ou você pode aprender com isso Fazer dessa crise Uma situação de bênção Para a sua vida E eu queria lembrar aqui Alguns Pelos três personagens históricos Que para mim Transformaram a sua dificuldade Os seus gigantes Em instrumento de bênção Para outras pessoas Pensa comigo por exemplo Em John Milton Que com 46 anos de idade Aliás com 50 anos de idade Ficou completamente Cego E foi depois que ficou cego Que escreveu O grande clássico Paraíso perdido Eu fico imaginando Eu fico imaginando Que uma pessoa Que uma pessoa Que enxergou Que depois perde a visão Parece que o mundo Desmorona Parece que acaba E a pessoa E a pessoa pode transformar Aquela tragédia Em instrumento Para outras pessoas Pensa comigo Em Ludwig van Zinzendorf É o melhor É o melhor É um problema É um problema intransponível Mas depois de completamente surdo Ele compôs As suas músicas Mais excelentes Eu fico imaginando A história de Fanny Crosby A maior compositora Cristã de todos os tempos Que compôs Cerca de nove mil hinos Essa mulher Cossega Na sexta semana de vida Por um erro médico Viveu noventa e dois anos Mas as músicas Que ela compôs Nós as cantamos Ainda hoje E abençoa o nosso coração Milhões de pessoas São encorajadas O que você vai fazer Numa situação como essa De uma pandemia De uma crise De gigantes Que se apresentam No nosso caminho Para nos intimidar Eu penso que esse texto Nos oferece Algumas Diretrizes Para enfrentar Os nossos gigantes E a primeira diretriz E eu peço que você Mantenha a Bíblia aberta E confira comigo Está aí no versículo 24 E 25 Está escrito o seguinte Todos os israelitas Vendo aquele homem Fugiam de diante dele E temiam grandemente E diziam aos outros Viste-se Aquele homem que subiu Pois subiu Para afrontar A Israel Se você quer enfrentar Os seus gigantes Vitoriosamente A primeira coisa Que você precisa fazer É não dar ouvidos A voz dos pessimistas A voz dos pessimistas Há muitas pessoas Que apostam No fracasso Que laboram Para o fracasso Que fazem Provisão Pro fracasso Não vai dar certo Não vai funcionar Eu tenho conversado Com pastores Em vários lugares Maiormente em São Paulo Na grande São Paulo Eu tenho pregado muito Em pequenas comunidades Nesse período Da pandemia E alguns Desesperados Até Uma denominação Que tinha 82 Igrejas Fechou 33 Fechou Literalmente Fechou Fechou O povo volta Porque abriu Inscrição E o povo Não aparece Tem muita gente Apostando Que não vai dar certo Que vai ser crise mesmo É pior ainda Vai piorar mais um pouco E sabe irmão Se nós fizermos Provisão Para o fracasso O gigante Cresce demais A crise Cresce demais O medo Aumenta demais O desespero Toma conta demais Crise nunca Nunca impediu A igreja A avançar Nem guerra Nem doença Nem problema financeiro O único Entrave Para a igreja Parar É o pecado Mas problema Não Crise Não Doença Não Pandemia Não Guerra Não Perseguição Não Da última vez Que falamos Aqui Há 15 dias Trabalhando Salmo 84 Nós colocamos Isso Eu creio Que quem é de Deus Está com saudade Da casa de Deus Está com muita Vontade De vir para a casa de Deus Quem está Laborando Não quer mais Não vou mais Não preciso mais Não dependo mais Não me faz falta mais É hora de perguntar Se é de Deus Mesmo Se você Se render Ao pessimismo Você Você é vencido Notem vocês Que Tem 40 dias Duas vezes Por dia Que esse gigante Está desafiando O soldado de Saúl 80 vezes Dizendo o seguinte Eles olhavam Para o gigante O gigante Fazia um desafio Não precisa lutar não Me dê um homem Para lutar comigo Se eu vencer Esse homem Vocês não servirão Se ele me vencer Nós serviremos vocês E por 80 vezes Os soldados de Saúl Fugiram Desanimados Acuados Acobardados Quando Davi Chega no acampamento Que ele escuta isso Está vendo aí Que o gigante Está todo mundo Fugindo dele É melhor fugir também Então meu amado A primeira coisa Não escute a voz Dos pessimistas Segundo princípio Olha comigo Os versos 14 a 16 Davi era o mais moço Só os três maiores Seguiram Saúl Davi porém Ia Saúl e voltava Porém Para apacentar As ovelhas De seu pai Em Belém Chegava-se Pois o filisteu Pela manhã E a tarde E apresentou-se Por 40 dias O princípio Que eu gostaria De repartir com vocês É o seguinte Você não pode Ficar examinando As Os fracassos Do ontem Você tem que olhar Para as possibilidades Do hoje Qual o contexto aqui Pense comigo Que quando Abner O comandante De Saúl Foi a casa De Jessé Para convocar Alguns filhos dele Para a guerra Era uma honra Fazer parte Do exército De Israel E quando ele Chega na casa Do Jessé O pai do Davi Quem ele Recruta Para ser Soldado de Israel Os três Filhos mais velhos Davi é o caçula Talvez Davi Nem em casa Estivesse Cuidando das ovelhas O que está acontecendo Pense comigo Um pouquinho Talvez Davi Pudesse pensar assim Puxa vida Nem lembrado Eu fui Ninguém acredita No meu potencial Ninguém acredita Nos meus talentos Ninguém acredita Na minha coragem Fui esquecido Bom você e eu Já conversamos Com tanta gente Que diz o seguinte Olha Ninguém Ninguém olha Para mim Na igreja Ninguém me dá Uma chance Ninguém me dá Uma oportunidade As pessoas não creem Que eu tenho talento Que eu possa fazer Que eu consiga fazer Quanta gente Que Se sente Diminuída Por isso Quanta gente Que fica lamentando As dificuldades Da vida Ah mas eu tive Um passado Tão difícil Ah eu não Nasci num berço De ouro Ah eu passei Dificuldade Ah eu passei Privação Ah eu estudei Numa escola ruim Ah eu não tive chance De fazer um curso superior Ah eu não fui para frente Porque ninguém Apostou em mim Ninguém investiu Na minha vida Se Davi usasse Esse discurso Talvez ele ficasse Amargurado O único homem Que tinha coragem De enfrentar Aquele gigante Nem lembrado Foi para ser convocado Para o exército De Israel Então meu amado irmão Essa é uma lição Para nós Com quanto pessoa Com quanto indivíduo Com quanto crente Não importa Se as pessoas Não enxergam Não importa Se as pessoas Não veem Não importa Se as pessoas Não valorizam O que importa Que você É alguém Que Deus ama Que Deus levantou E que Deus vai usar Para a glória Do seu nome Apesar das suas fraquezas Dos seus limites Das suas deficiências Terceiro lugar Terceiro princípio Que Davi me ensina aqui Confira comigo Por favor Os versículos 28 a 30 Ouvindo Ouvindo Eliabe Seu irmão mais velho Falar àqueles homens Acendeu-se-lhe a ira Contra Davi E disse Por que desceste aqui? E a quem deixaste Aquelas poucas ovelhas No deserto? Bem conheça A tua presunção E a tua maldade Desceste apenas Para ver a peleja Respondeu Davi Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta Desviou-se dele Para outro E falou a mesma coisa Bom, o ponto aqui é o seguinte Para você vencer dificuldades Gigantes na vida Você precisa primeiro Aprender a lidar com seus críticos Bom, eu acho que você e eu Temos a mesma conclusão Eu não conheço ninguém Que se levante para fazer algo Ou é levantado por Deus Para fazer algo relevante Que não enfrente críticas Quem tem medo de críticas Não serve a Deus Quem tem medo de críticas Está mais preocupado Com os aplausos dos homens Do que com a aprovação de Deus A crítica Ela pode ser boa Ou ela pode ser ruim Dependendo da motivação De quem faz essa crítica Quando uma crítica Vem para ajudar você Falar fulano Você fez assim Você fez assado Você falou isso Você falou aquilo Mas eu acho que seria melhor Se você fizesse daquele jeito Daquele outro jeito Seria melhor A pessoa está ajudando você A melhorar A se levantar A se recompor E a fazer a obra de Deus Da melhor forma Agora há uma crítica Que ela é desairosa Que ela é desumana Que ela é injusta Que ela não tem nenhum objetivo De ajudar você A caminhar melhor com Deus A enfrentar os seus desafios E vencê-los Tem o propósito De derrubar você Então a crítica Ela dói Mas ela pode doer mais Quando ela tem os componentes Que eu vou passar a mencionar Primeiro Quando a crítica dói mais Quando a crítica vem Daquelas pessoas Que deviam estar Do nosso lado E estão contra nós Quem é que está Criticando Davi aqui? Eliabe Quem é Eliabe? Irmão de Davi Aliás Irmão mais velho de Davi Então Eliabe Devia estar junto de Davi Porque ele é Ele é irmão de Davi Ele é caro de Davi Ele é osso de Davi Ele é da família de Davi Não faz sentido O Eliabe Está contra Davi Não faz sentido Irmãos Você parar e pensar Que dentro de uma comunidade cristã Dentro de uma igreja de Deus Um irmão Lute contra outro irmão Um irmão queira Que o outro Fracasse Que o outro Não dê certo Que o outro Não vá para frente Não é possível Que na igreja de Deus A gente tenha Esse sentimento De Se não for do meu jeito Não vai O outro Faz para puxar o tapete Para desestabilizar É impossível É inimaginável isso É a situação Que o Davi Está enfrentando Segundo lugar A crítica dói mais Quando ela vem Daquelas pessoas Que nos conhecem Há muito tempo Pense comigo Se o Eliabe Era o mais velho Eles eram Oito irmãos O Davi O caçula Significa que o Eliabe Viu Davi nascer Viu Davi crescer Conhecia Davi Conhecia o caráter de Davi Apesar de conhecer Critica Então o Eliabe Não critica Davi Por causa dos Defeitos De Davi Dos pecados De Davi Das deficiências De Davi Mas ele critica As virtudes dele Porque para esse Tipo de crítica Aqui O que incomoda O crítico Não são seus defeitos São as virtudes Ele não quer Que ninguém Se interponha No seu caminho Terceiro lugar Quando a crítica Dói mais A crítica Dói mais Quando ela Vem empacotada Em destempera emocional Olha o verso 28 Comigo Está escrito Que Acendeu-se Lhe a ira Contra Davi A pergunta é Mas por que Ele está irado O que Davi Fez com ele Qual foi o pecado De Davi Com o Eliabe Nenhum O problema É que Davi Está se propondo A enfrentar O gigante Do qual Eliabe E seus pares Estão fugindo Há 40 dias Quando Eliabe Critica o Davi Aqui E fica irado Porque Eliabe Não suportava Que ninguém Recebesse os louros Daquela vitória A não ser ele Só está bom Se eu receber Os méritos Se o outro Receber Não serve Quarto lugar Quando a crítica Dói Mais É quando Ela é contínua Olha a pergunta De Davi No verso 29 Que fiz eu Agora Eu só fiz Uma pergunta O que está Por trás Dessa colocação De Davi Em outras palavras É esta O Eliabe Quando é que Você vai largar Do meu pé O Eliabe Vê se me esquece O que está Claro aqui É aquele hábito O hábito De criticar De forma Quanto mais Bom Eu não gostaria Nem de pensar Nessa possibilidade Mas parece Que tem algumas pessoas Que tem uma espécie De ministério Na igreja Perceberam isso Ministério da crítica Você pode fazer Tudo direitinho O ano todo Não vem uma palavra De encorajamento A primeira coisinha Que faz Que desagrada Lá vem a crítica É um hábito E Eliabe Tinha esse hábito Quinto lugar A crítica Dói mais Preste bem Atenção comigo Quando o crítico Tem A síndrome De Deus Olha o que O Eliabe Diz para o Davi No verso 28 Lá na parte final Bem conheça A tua presunção E a tua maldade Dessecha apenas Para ver a peleja Vamos entender isso aqui O que Eliabe Está dizendo É exatamente O contrário Dos fatos É só você Passar uma página Para trás E olhar o que aconteceu No capítulo 16 O que aconteceu No capítulo 16 Deus mandou Samuel A casa De Gessé Pai de Davi Para ungir Um dos filhos De Gessé Rei de Israel Em lugar de Saul Quando o profeta Chega na casa Do Gessé Primeira pessoa Que ele vê O Eliabe Rapaz bonito Corpo atlético Capa de revista E logo O profeta Pensou Está aí O ungido Do Senhor E Deus Vai devagar Só tem aparência Só tem casca Não é esse não Todos os outros Passaram Diante de Samuel Deus Nenhum desses Samuel Perguntou Para Gessé Tem mais alguém Bom Tem o caçulo Mas ele nem aqui Está lá Cuidando de ovelhas Ou seja Descarta Esse aí Fora de constação E o profeta Diz Nós não nos assentaremos A mesa Enquanto ele não chegar Quando Davi Chega Deus diz É esse Bota o azeite Na cabeça dele Pode ungir É esse aí Agora notem Que logo em seguida No capítulo 17 Acontece a guerra Os soldados De Saul Se reúnem De um lado Soldados filisteus Do outro Sujos gigantes Os dias passaram Pelo menos Quarenta dias Já tinham se passado No campo de guerra Os soldados Acovardados Soldados de Saul Quando Gessé Chama o Davi E diz Filho vem cá Você vai pegar Esses pães Esses queijos Vai levar lá Para o comandante Levar para os seus irmãos Se Davi fosse de fato O que Eliab disse Que ele era Presunçoso Ele teria dito o seguinte Para o seu pai Ô papai Eu sinto muito Eu acho que o senhor Não entendeu bem O que aconteceu Na nossa casa Ô pai Eu fui ungido Rei de Israel Eu agora Me posicionar Como um office boy Para encher O imbornal De queijo E pão Para ir lá Vai ficar muito mal Para mim Eu preciso Manter minha pose Eu preciso Manter minha imagem O senhor Arranja outro Eu não posso ir Para essa função Não Portanto Quando ele vai Ele não é presunçoso Ele é humilde Muito humilde Ele se despoja De qualquer vaidade Mas o crítico É capaz De olhar Virtude em você E transformar Virtude em defeito E criticar em você O que ele não tem coragem De confrontar nele mesmo Esse é o crítico Mas finalmente Finalmente A crítica dói mais Quando ela visa Humilhar o outro Na presença Das outras pessoas Olha no verso 28 O que Davi disse Para O que Eliab disse Para o Davi Ele disse assim Olha aí comigo Por que desceste aqui E a quem deixaste Aquelas poucas ovelhas No deserto O que que Eliab Está falando para o Davi Diante dos soldados De Saul Quer dizer o seguinte O menino Parece que essa é a síndrome Do irmão mais velho Com o irmão caçula Eu sou caçula Posso dizer isso Caçula Tem privilégios Mas também Todo mundo quer mandar nele E aí o Eliab Diz assim O menino vê se se enxerga Você Não passa de um pastorzinho De umas poucas ovelhas Lá no deserto Vem aqui Querer assumir Uma posição De um guerreiro Que tem um exército Todo fugindo Desse gancho Que é isso rapaz Se enxerga Se põe no seu lugar Qual a intenção Do Eliab aqui É humilhar Davi Em público Bom O que você faz Quando você enfrenta críticas Eu acho que Davi Nos dá uma dica Aqui Qual é a dica Está no versículo 30 Desviou-se dele Para outro Irmãos Na minha prática pastoral De 38 anos Eu tenho visto Muita gente Doente Doente emocionalmente Porque um dia Recebi uma crítica Talvez dos pais Lá atrás Falta de sabedoria Tem muita gente Hoje Na fase adulta Que está aí Capengando Porque um dia O pai ou a mãe Falou um negócio Atravessado E aquele troço Enfiou com uma Espada envenenada No peito E a pessoa adoeceu Emocionalmente Tem muita esposa Doente emocionalmente Que o marido Fala uma loucura Uma bobagem E aquele entrou No coração Tem muito marido Doente Que a esposa Falou um negócio Atravessado Para ele Tem muita gente Que ficou complexada Porque o professor A professora Um dia Falou uma palavra Impensada E aquele entrou No coração Eu vou dizer uma coisa Se você ficar Dando atenção Aos críticos Você perde o foco Você perde o sono Você perde o apetite Você perde a saúde A única maneira Sensaté Desviou-se dele Para outro Como você vai enfrentar Os desafios Os gigantes Note comigo Em quarto lugar Confira os versos Trinta e oito A quarenta Saúl Saúl vestiu Davi Da sua armadura E lhe pôs Sobre a cabeça Um capacete De bronze E o vestiu De uma coraça Davi singiu A espada Sobre a armadura E a experimentou Andar Pois jamais havia usado Então disse Davi a Saúl Não posso andar Com isso Pois nunca usei Davi tirou Aqui de sobre si Tomou o seu cajado Na mão Escolheu Para si Cinco pedras Lisas do ribeiro Mas pôs no alforo De pastor Que trazia Saber no surrão E lançando mão Da sua funda Foi-se Chegando ao filisteu O princípio É que é o seguinte Irmãos Você não pode Enfrentar Vitoriosamente Os desafios Da sua vida Apenas imitando As outras pessoas Você não se torna Rei Usando traje De rei Esse texto É quase que Hilárico É risonho É cômico Porque a Bíblia Diz que o Saúl Era o cara mais alto De Israel O Davi Devia ser tamanho mediano Eu acho que o Saúl Era manequim 62 O Davi 54 Agora bota a armadura De um cara 62 No manequim 54 Sobra armadura E a armadura Se não ficar bem ajustada É um estorvo Davi nem andar Conseguia Contra mais correr Aquilo era uma tralha Um atrapalho Então diz a Bíblia Que Davi tirou Aquele negócio De cima dele Não, isso aqui Está me atrapalhando Chega Não quero isso Não sei usar isso Nunca usei Não vou usar Mas ele corre Lá no ribeiro E é curioso Eu estive lá Há dois anos Nesse ribeiro Aliás há três anos E até hoje Você cata pedras Que você bota Na palma da mão Redondas Assim Dá vontade De você atirar Em alguma coisa É boa Para você mirar Em alguma coisa Ele pega Cinco pedras Dessa Bota no seu Surrão No seu E corre Na direção Do gigante Dizendo o seguinte Com essa pedra Aqui Com essa funda Aqui Eu sou um doutor Eu sou capaz De mirar Um fio de cabelo Quanto mais A testa De um gigante O que Davi Está nos ensinando O que Davi Está nos ensinando Irmãos É que Nós precisamos Na dinâmica Da vida Para enfrentar Os desafios Nos especializar Naquilo que nós Fazemos Eu não sei Se você Percebeu A mudança Da nossa Cultura Até antes Do período Da renascença Por exemplo Você pegava O doente Era a cabeceira Da cama Depois Viemos Para outro Grau da medicina E você Vai para um Hospital Eu me Lembro Que Você escutava Dos seus pais E avós Tinha um médico Da família Era o médico Da família O cara Clinicava Do alto Da cabeça Ao dedão Do pé Clinicava O avô A avó O pai A mãe O filho A filha O neto E a neto Ele era o médico De todo mundo E de tudo Hoje O saber Está muito Departamentalizado Se a dor É do lado direito É um médico Se a dor É do lado esquerdo É outro médico Se a dor Se a dor de dente É de um jeito É um dentista Se a dor de dente É de outro jeito É outro dentista Não adianta ir Naquele Isso aqui Não é comigo Não E isso É um princípio Que pode Ajudar a gente Nas outras áreas Da vida O que Que Deus Chamou você Para fazer Seja especialista Se você Faz salgadinho Faça o melhor Da cidade Se Deus Chamou você Para ser um professor Uma professora Faça isso Com excelência Se Deus Chamou você Para ser um comerciante Faça com excelência Se você É um funcionário Público Faça com excelência Agora Se você É um crente Não seja crente Minha boca Eu queria Ilustrar isso Para você Entender esse princípio Todos vocês Sabem que Até Henry Ford Só rico Tinha carro Só rico Henry Ford Disse o seguinte Eu vou fazer um carro Para todo mundo usar Carro popular E fez E fez Quando Henry Ford Estava montando A fábrica Ford Nos Estados Unidos Ele foi convidar O engenheiro elétrico Mais famoso Da América Era um anão Corpo retorcido Mas com a mente Brilhante Charles Steinmetz Foi ele que montou A fábrica Ford Certa feita De uma grande pane Parou tudo Muito prejuízo Uma semana parada Os engenheiros vieram Não conseguiam Detectar o problema Não resolveram o problema Muito prejuízo Aí Henry Ford Lembrou-se Do Charles Steinmetz E mandou chamá-lo Ele veio Mexeu aqui Mexeu ali Mexeu acolá Com menos de uma hora Tudo estava funcionando Tudo Mandou a conta 10 mil dólares Henry Ford Embora rico Muito rico Achou um exagero Um despropósito Uma exorbitância E mandou um memorando De volta Ô Charles Steinmetz Você vai me cobrar 10 mil dólares Por menos de uma hora De serviço Charles Steinmetz Mandou descritivamente A conta de volta Pelo tempo gasta Em mexer nos seus motores Aí eu vou lhe cobrar 100 dólares Pelo conhecimento técnico Exato Para resolver o problema Mas eu vou lhe cobrar 9 mil e 900 dólares Total 10 mil dólares Pagou a conta Sem reclamar Ele estava diante De um especialista Então meu irmão Se Deus chamou você Para fazer algo Faça com excelência Com excelência Davi era um doutor Com aquela pedra na mão Com aquela funda Mas notem mais comigo Irmãos Veja um quinto princípio O texto que nós lemos 45 a 47 É o ponto central Desta passagem E o ponto central Desta passagem É a seguinte A vitória Sobre os nossos desafios E gigantes Não é resultado Do nosso Esforço Nem da nossa experiência Mas da ação soberana De Deus De Deus em nós E através de nós Porém Davi disse ao Filisteu Tu vens contra mim Com espada E com lance E com escudo Eu porém vou contra ti Em nome do Senhor Quem faz é Deus Não tem espaço Para a vanglória Para a vaidade Para a soberba Para colocar o nosso nome No pedestal Para dizer que nós fizemos Nós alcançamos Nós conquistamos Não Quem faz é Deus Eu gosto de ler As cartas de Paulo E perceber isso em Paulo Paulo foi aquele homem Preparado Aquele homem que estudou Aquele homem que se dedicou Aquele homem que orou Aquele homem que desbravou Aquele homem que conquistou Aquele homem que plantou igrejas Aquele homem que estabeleceu lideranças Aquele homem que enfrentou Prisões Açoites Ameaças Para todo lado Mas quando ele vai relatar Ele nunca diz Eu fiz Eu alcancei Eu fiz Eu alcancei Não Deus fez Deus fez Deus fez Como isso é importante Queridos É o Senhor quem faz Nós somos apenas Os instrumentos Verso 46 Hoje mesmo O Senhor te entregará Nas minhas mãos Ele tem perícia Ele tem conhecimento Ele é capaz Mas quem entrega É Deus Toda a terra saberá Não que Davi é grande Verso 46 Toda a terra saberá Que há Deus em Israel O verso 47 É explícito e claro Saberá toda esta multidão Que o Senhor salva Não com espada Nem com lança Porque do Senhor a guerra E Ele vos integrará Nas nossas mãos Então meus amados É um princípio muito importante Seja na sua vida pessoal Seja na sua vida familiar Seja na igreja Toda a glória Só pertence a Deus Ele não divide a sua glória Com ninguém Mas Deixa eu lhes dar Mais dois princípios Para encerrar Confira comigo O verso 48 Por gentileza Sexto princípio Sucedeu Que dispondo-se o filisteu A encontrar-se com Davi Este se apressou E deixando as suas fileiras Correu De encontro Ao filisteu Agora compare o 48 Com o 24 Com o 24 Todos os israelitas Vendo aquele homem Fugiam de diante dele E temiam grandemente Em outras palavras Os soldados de Saul Fugiam do gigante Golias Davi corre Em direção ao gigante Golias Qual o princípio? O princípio é que você precisa Ter pressa Para vencer Não tem nada mais perigoso Na vida Na família No casamento Nos negócios Na empresa Nos empreendimentos Na vida espiritual Do que você identificar Um assunto Identificar um problema Diagnosticar o problema E o problema Ficar encruado Encruado Não resolve Adia Posterga Bota debaixo do tapete Não conversa Não confronta Não tem nada mais perigoso Não tem nada mais perigoso Não tem nada mais perigoso